Bom dia galera e olha só a situação que estava esse quarto E sim, eu estou de óculos e não vou tirar porque eu estou com uma cara de sono Umas olheiras que vocês não tem noção Eu estou indo agora buscar o meu amigo no aeroporto Ele está vindo do Guarujá, São Paulo O Américo, do vlog do Américo E gente, a gente se conheceu através da internet, no próprio Youtube E eu estou indo buscar ele agora, comigo Então gente, eu falei que não ia tirar o óculos Mas acabei tirando porque aqui dentro do aeroporto é um pouco escuro Mas enfim, estou aqui já para receber o meu amigo do canal vlog do Américo O Américo lindo, maravilhoso Vai passar Réveillon aqui em casa Vai passar na verdade 10 dias Hoje é 31 de dezembro E ele vai ficar aqui até o dia 10 Então vai ser muito legal, gente A gente vai ter muita coisa para gravar e para mostrar para vocês Música 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 E depois de trocentas pessoas, ele finalmente apareceu E a gente vai se divertir muito Aguarda aí que vem muita novidade no canal Sim Ai, super natural Gente, o estranho é que ela filma os vídeos daqui para cima, né? Quando eu vi ela para cima, eu falei, gente, ela tem pernas Exatamente, eu tenho duas pernas Dias dentes despedes, dois joelhos, duas coxas Eu achei que ela era um holograma Daqui para cima só Um quadril E ele é real, gente Eu achava que ele não era real Tipo, o desenho animado Encarniu, encarniu, esse é bastante gordura Isso é o mesmo Exatamente Ele é real, ele é real Gente, depois que ele chegou, né? Tuto Pão Tuto, como é? Tuto Pão Muito fofo A gente foi dormir A gente foi descansar um pouquinho, né? Depois fomos cozinhar um pouquinho Mentira que eu cozinhei sozinha Ele ficou só olhando Cara, eu estava muito cansado Eu tinha que dormir Eu não dormi um segundo, tá? Não, foi merecido, gente Merecido porque ele saiu de lá de Guarujá Seis horas da tarde? Seis horas da tarde Seis horas da tarde ele saiu de lá E aí só veio chegar aqui às oito horas da manhã em Recife Olha só que transtorno para chegar Mas chegou, isso é super importante Que cara é essa? Maluquinho Vamos filmar um pouquinho aí de como vai ser o nosso Réveillon Simples, porém muito bom Tuto Pão Né? Amizade verdadeira Amizade verdadeira Maravilhosa Que faz muito bem Sem interesses E um ajuda no outro Sem querer um subir no outro Cada um tem sua oportunidade A gente é youtuber Mas a gente não compete um contra o outro A gente ajuda um ao outro Tem um comentário no canal de alguém A gente vai lá e curta os comentários da gente Olha o comentário dele lá E responde o comentário para outra pessoa Vê que a gente se apoia Porque a gente se ama e se apoia O importante é que a gente não compete contra o outro A gente quer crescer junto Exatamente Então em 2018 Que você consiga uma amizade Que queira crescer junto com você E te apoia a crescer Né não? Com certeza Para que com certeza É sério gente Arranja uma amizade verdadeira Que vocês vão longe Exatamente E estamos gravando assim Porque estamos gravando em duas câmeras Ao mesmo tempo Então feliz ano novo para vocês Feliz ano novo para a gente Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Não agressivo e não 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 Não agressivo e não